Olá meus amigos, depois de muito tempo aqui sem vídeo no canal, eu estou trazendo aqui um vídeo pessoal Primeiro vídeo aqui do mês de dezembro e eu estou com boas notícias, antes de falar o conteúdo do vídeo Que já está aí, vocês podem ver pelo título, mas antes eu quero falar que eu estou de férias E a frequência do canal vai aumentar, meus amigos, vai aumentar a frequência de vídeo Então eu peço que você deixe aí seu like e se inscreva no canal E as promessas que eu fiz de trazer aqueles vídeos de continuação, pessoal, não se preocupe que eles estão de pé Porque nessa semana aí, pessoal, por aí nessa semana, não sei, tá bom, não sei o que vai acontecer Mas eu pretendo trazer a continuação dos meus vídeos e atualizações também E eu pretendo também trazer mais addons de Minecraft, que eu nunca mais trouxe, né pessoal Comenta aí se vocês estão sentindo saudade, eu vou voltar a trazer de novo Então bora pro vídeo O vídeo, gente, é sobre o Pokémon Firing Head Que eu vou estar trazendo aqui pra vocês jogarem, né Uma versão, vamos dizer, eu não quero... Gente, a última vez que eu gravei vídeos dessas coisas envolvendo PPS e PP O meu vídeo foi removido Então eu vou tentar falar de uma forma que, sabe, não tome strike no meu canal Então, bora lá Primeira coisa que vocês vão fazer, gente, pra jogar Vocês vão procurar um aplicativo, vamos dizer assim Eu não sei se eu posso falar, né Um emu, sabe, entendeu Você vai procurar aí na pré-história Um que te agrade mais O que eu recomendo, que na minha opinião Eu gosto muito de usar, e o que eu estou usando recentemente É esse aqui John GBA Lite Esse que você vai baixar, se você quiser Se você quiser ver, aqui também temos o Pixaboy Que também é um bom emulador Vai da sua escolha O que eu mais recomendo é esse aqui, pessoal Esse emulador que você vai usar Então, antes de a gente começar a jogar Eu vou mostrar como se a gente se instala, tá bom? Bom, meus amigos, você mudou de ideia Eu não vou mostrar aonde baixa Eu vou deixar o link direto, tá bom? O link direto aí, via Mediafire Pra você baixar o joguinho E começar a jogar Vai estar aí na descrição Ah, é, você quase que esqueceu, né Pera aí que eu vou mostrar aqui Então, pessoal Suponhamos que vocês já tenham baixado aí na descrição Mas não tem como errar, né, pessoal Só apertar aqui no botão download azul E baixou Então Se você não sabe agora o próximo passo, gente Vocês vão baixar O ZArchiver Ou esse aqui, gerenciador de arquivos Eu recomendo esse aqui, pessoal Que vai estar na sua pasta de download Vai estar assim Vai ter nessa tela aqui Se você baixar o gerenciador de arquivo Vai estar nessa tela aqui Você vai no seu armazenamento Que se você não tiver cartão de memória Você vai aqui, tá? Vai ter download Vai cair nesse arquivo aqui, pessoal Mas como eu botei no cartão de memória Vai cair nesse aqui Aí você vai em download Aí vai estar o arquivo assim Pokémon FireRed E o bom, gente Que vai estar em português, tá bom? Português brasileiro Pra vocês estar baixando Só apesar de 16 MBs Como vocês podem ver E vai estar nessa pasta assim Branca, pessoal Você não precisa fazer mais nada Só revisar se você baixou ou não Aí o próprio emulador Vai fazer tudo aí pra você Tá bom? Você vai aqui no emulador E vai cair nessa tela No começo, pessoal Vai ter um negócio de procurar os arquivos Você só aperta E automaticamente vai aparecer essa tela aí Aí é só você clicar, né? No Pokémon Aqui, ó E como vocês podem ver Eu já tô jogando um tempinho, né? Porque eu fiquei viciado nesse jogo Vocês podem ver que os controles É bem simples pra você, né? Andar O ar pra você, sabe, né? Pokémon Eu vou mostrar uma briguinha aqui pra gente Só uma briguinha Essas setinhas aqui, pessoal Tomem muito cuidado, tá? Vocês, se vocês quiserem salvar o jogo Vocês apertam na setinha que está Debaixo, entendeu? Debaixo Aí se você quiser carregar o save Se você apertar na setinha que está pra cima Aqui é o Tomás Aqui, tá vendo? Volta O boneco volta Aí deixa salvo Eu vou mostrar aqui uma luta, né? Pra vocês verem como tá funcionando Tá funcionando tudo direitinho Pra vocês verem que tá tudo em português Aqui uma lutinha Tá gravando ainda Tá Às vezes não dá pra ver Tá aqui Aí, ó Vocês podem ver que tá tudo em português, pessoal Aqui, ó Cortar Todos os ataques aqui Aí, ó Tudo em português E comenta aí qual seu pokémon preferido, tá? O meu Charizard E é isso, pessoal E se for o vídeo Vai ser bem curto mesmo Mas espero que vocês tenham gostado A frequência de vídeo vai aumentar Então espere os próximos vídeos épicos Não se esquece de deixar seu like E de se inscrever no canal Feliz Natal pra tudo que tá adiantado aí, tá? Fui